Queria eu pensar como você Certeza não iria te perder Nossa história não seria assim Fizemos planos de um lindo casal E não passou de algo casual Não demorou o nosso final Não consigo pensar igual você Quem tem mais tá difícil pode crer Seus pensamentos não encontram os meus E até não quis entrar nem dar valor Montando fora a história de amor Só fiz chorar na despedida Vai, não te quero mais Nem olhar pra trás Não quero motivos pra voltar Eu sei que vou sofrer Quero te esquecer Ei, ninguém encontrar um novo amor Não, quero compaixão Saia com a razão E eu fico aqui com a minha paz Vai, não te quero mais Nem olhar pra trás Não quero motivos pra voltar Eu sei que vou sofrer Eu sei que vou sofrer Quero te esquecer Ei, ninguém encontrar um novo amor Não, quero compaixão Saia com a razão Que eu fico aqui com a minha paz Queria pensar como você Se a casa não iria te perder Nossa história não seria assim Vivemos planos de olho do casal E não passou de algo casual Não temo amor Não temo amor O nosso final Queria pensar como você Tentei, mas tá difícil Pode crer Seus pensamentos não encontram os meus Você não quis entrar nem dar valor Jogando fora a história de amor Só fiz chorar na despedida Não, não te quero mais Nem olhar pra trás Não quero motivos pra voltar Eu sei que vou sofrer Quero te esquecer Ei, ninguém encontrar um novo amor Não, não, quero compaixão Saia com a razão Que eu fico aqui com a minha paz Não te quero mais Nem olhar pra trás Não quero motivos pra voltar Eu sei que vou sofrer Quero te esquecer Ei, ninguém encontrar um novo amor Não, quero compaixão Saia com a razão Que eu fico aqui com a minha paz Queria eu pensar como você Eu sei que eu fico aqui com a minha paz Eu sei que eu fico aqui com a minha paz